A teoria do Planeta 9 vem ganhando cada vez mais atenção na astronomia. Esse planeta hipotético, que estaria nas regiões mais distantes do Sistema Solar, é visto como uma possível explicação para anomalias observadas nas órbitas de objetos do Cinturão de Kuiper. Neste vídeo, vamos explorar o que é o Planeta 9, quais são as evidências que sustentam sua existência e o impacto que sua descoberta teria na ciência planetária e no entendimento do Sistema Solar. Então, a importância da sua inscrição nesse canal é vital para alimentar ainda mais seu conhecimento astronômico e desvendar os mistérios do cosmos junto com a gente. Então, venha e se inscreva. Curta o vídeo para fortalecer a divulgação da ciência. E bora lá que vou te explicar todos os detalhes dessa pesquisa surpreendente. Como o Planeta 9 foi proposto? Em 2016, os astrônomos Konstantin Batigin e Michael Brown sugeriram a existência do Planeta 9 para explicar uma série de estranhos alinhamentos nas órbitas dos objetos transnetunianos, que se encontram além de Netuno. Estes objetos, conhecidos como KBOs, têm órbitas excêntricas e inclinadas, o que indica a presença de uma força gravitacional influente na borda do Sistema Solar. Brown e Batigin concluíram que um planeta massivo e distante poderia ser o responsável por esse comportamento em comum. O que sabemos sobre o Planeta 9? De acordo com as estimativas, o Planeta 9 teria uma massa cerca de 5 a 10 vezes a da Terra e uma órbita muito alongada, que levaria entre 10 mil e 20 mil anos para ser completada em torno do Sol. Isso significa que ele estaria de 400 a 800 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Essa distância extrema o tornaria muito difícil de observar diretamente, mesmo com os telescópios mais poderosos que temos atualmente. A influência do Planeta 9 no Cinturão de Kuiper O Cinturão de Kuiper é uma região repleta de objetos gelados e planetas anões, incluindo Plutão. Ao longo dos anos, os astrônomos identificaram KBOs com órbitas peculiares e alinhadas, sugerindo a presença de uma força gravitacional que os influencia. Essa mão invisível pode ser o Planeta 9, que com sua gravidade manteria esses objetos em suas órbitas excêntricas e distantes. Além disso, um planeta tão massivo e distante pode ter ajudado a moldar a arquitetura atual do Sistema Solar, especialmente na região exterior. O efeito do Planeta 9 em outros corpos celestes. A presença de um planeta gigante distante também poderia explicar a inclinação de alguns objetos do Sistema Solar. Estudos indicam que o Planeta 9 poderia ser responsável por inclinar o plano orbital de todo o Sistema Solar em cerca de 6 graus. Embora pareça um número pequeno, essa inclinação é um enigma para os astrônomos. Se confirmado, o Planeta 9 não só resolveria esse mistério, mas também forneceria novas informações sobre como a gravidade de corpos massivos influencia a estrutura do Sistema Solar. Hipóteses alternativas ao Planeta 9 Enquanto muitos astrônomos apoiam a teoria do Planeta 9, outros preferem hipóteses alternativas. Uma teoria sugere que o alinhamento observado nos KBOs poderia ser o resultado de interações gravitacionais entre eles próprios. Nesse cenário, não haveria necessidade de um planeta distante para justificar suas órbitas excêntricas. Outros cientistas propõem que a gravidade de estrelas que passaram perto do Sistema Solar no passado poderia ter influenciado as órbitas desses objetos. Embora essas alternativas sejam intrigantes, nenhuma delas explica tão bem as observações quanto a hipótese do Planeta 9. Como seria encontrar o Planeta 9? A localização exata do Planeta 9 ainda é desconhecida, mas os astrônomos têm uma ideia de onde procurar. Modelos computacionais baseados nas órbitas dos KBOs indicam uma região específica do céu onde o Planeta 9 pode estar. Porém, localizar um objeto tão distante exige uma observação cuidadosa e muita paciência. A busca é desafiadora porque o Planeta 9 refletiria pouca luz solar, sendo muito escuro e provavelmente de baixa luminosidade. Os telescópios mais poderosos, como o futuro telescópio Vera Rubin, podem ser a chave para detectá-lo nos próximos anos. O Planeta 9 e a formação do Sistema Solar. Se o Planeta 9 for descoberto, isso abriria novas possibilidades sobre como o Sistema Solar se formou. Um planeta gigante e distante poderia indicar que o nosso sistema não é tão único quanto se pensava, apresentando características semelhantes a sistemas planetários ao redor de outras estrelas, que também têm planetas distantes e excêntricos. Esse planeta misterioso pode ser um elo perdido, mostrando que o Sistema Solar teve uma formação mais dinâmica e complexa do que imaginávamos. O Planeta 9 e o debate sobre a definição de planeta. A existência do Planeta 9 também reacende o debate sobre a definição de um planeta. Após a reclassificação de Plutão como um planeta anão, muitos questionam o que realmente define um planeta. A descoberta de um nono planeta traria novas reflexões sobre os critérios adotados, principalmente considerando que o Planeta 9, se for gigante e gelado, desafia alguns dos conceitos atuais. No entanto, é provável que ele seja aceito como um planeta, uma vez que possui massa significativa e não depende de outros corpos para manter sua órbita. Impacto do Planeta 9 na ciência planetária A confirmação do Planeta 9 não apenas adicionaria um novo mundo ao Sistema Solar, mas também transformaria nossa compreensão da formação dos planetas gigantes. Nosso Sistema Solar é considerado peculiar, e o Planeta 9 poderia ser uma versão menor de um planeta gigante gelado, o que preencheria uma lacuna no conhecimento. Além disso, se o Planeta 9 foi um planeta errante capturado pelo Sol, isso sugeriria que o Sistema Solar teve um passado muito mais dinâmico. O Planeta 9 e o Cinturão de Kuiper, um efeito de longo alcance. A influência de um planeta tão massivo afetaria toda a região do Cinturão de Kuiper, alterando a estabilidade de objetos menores e potencialmente empurrando alguns para fora do Sistema Solar. Esse planeta também ajudaria a entender os objetos transnetunianos extremos, étnos, com órbitas altamente inclinadas. Assim, o Planeta 9 seria essencial para compreender a formação desses objetos e suas órbitas excêntricas. O futuro da busca pelo Planeta 9 A cada nova descoberta no Cinturão de Kuiper, os astrônomos refinam seus modelos e tentam prever a localização do Planeta 9. A distância extrema estimada entre 400 e 800 unidades astronômicas, o A, torna a observação direta muito difícil. Mas a esperança é que telescópios de nova geração possam revelar traços do Planeta 9 em breve. E se o Planeta 9 não existir? Temos outras explicações? Se o Planeta 9 não existir, outras teorias podem explicar as órbitas dos KBOs. Uma possibilidade é a existência de muitos pequenos objetos ainda não descobertos que juntos teriam uma influência gravitacional parecida. Outra explicação é que as órbitas dos KBOs são resultado de interações com estrelas que passaram perto do Sistema Solar, bagunçando as órbitas desses objetos e criando a aparência de um alinhamento causado por um planeta. A hipótese do Planeta 9 representa mais do que a busca por um novo planeta. Ela é uma investigação profunda sobre como o Sistema Solar funciona e como interações gravitacionais podem moldar um sistema planetário. A descoberta do Planeta 9 traria uma nova era de exploração e estudo de regiões inacessíveis do Sistema Solar. Além disso, impactaria teorias sobre a formação de sistemas planetários tanto no nosso Sistema Solar quanto em sistemas além dele. Mesmo se o Planeta 9 não existir, a pesquisa no Cinturão de Kuiper trouxe grandes avanços para a ciência planetária e continuará a expandir nosso entendimento. Essa teoria também nos lembra de que o espaço é vasto e cheio de surpresas. Mesmo perto de casa, ainda há muito a ser descoberto e explorado. Se o Planeta 9 realmente existir, sua descoberta seria uma das maiores da astronomia moderna, revelando mais sobre a formação e a dinâmica do Sistema Solar e inspirando gerações futuras a continuar olhando para as estrelas em busca de respostas. Então, se você é apaixonado pelo cosmos e quer saber mais sobre os mistérios do Universo, fique ligado! A busca pelo Planeta 9 continua e, quem sabe, podemos estar prestes a testemunhar uma das descobertas mais incríveis da astronomia. E para continuarmos nossa viagem até os confins do Universo, curta, comenta e compartilha esse vídeo, além de você também se inscrever em nosso canal para que juntos possamos continuar nossa jornada ao infinito. A aventura vai começar no cosmos e na Terra prontos para te provar com cada descoberta a ciência é nossa luz a prazer, o saber é o que nos conduz.